E cansados de esperar pelo poder público, moradores da rua Jurubatuba, em Porto Velho, estão pagando, ó, do próprio bolso, pra poder ir e vir, pra ter seu direito de ir e vir garantido. São anos e anos e anos esperando. A Lênia que conta mais pra gente, olha só. Aí, ó, prefeito, dá um socorro aqui pra gente, ó. A gente teve que comprar cascalho, arrumar esse tratorzinho aqui, ó, pra poder arrumar nossa rua aqui, ó, na rua Jurubatuba, bairro Aeroclube, entendeu? A população aqui, ó, se juntou pra poder, ó, então faz esse buraco aqui. Agora, tá um pouco seco, porque hoje vem sol, ó, hoje é 11 de março, mas ali, ó, a gente teve que fazer umas pontes ali, ó, pra poder passar porque ninguém conseguia passar. Aí tá aí, ó, prefeito, socorre a gente, a gente já fez vários pedidos aí, ó, já protocolamos várias vezes em nada até agora. Você já pensou? Você paga tanto imposto? Você tenta de todas as formas colaborar pro crescimento e desenvolvimento da cidade onde você mora? E aí você fica esperando que, pelo menos, haja um retorno por parte do Poder Público ali no bairro onde você mora. Que você, quando sair de casa, você pelo menos tenha acesso, possa andar a pé, de bicicleta, motocicleta, de veículo. Que, quando você pedir socorro pro SAMU, a ambulância tenha a possibilidade de chegar até a tua residência. Pra você que é cadeirante, possa ter acesso, consiga sair com a sua cadeira de rodas. Pra você que precisa de ônibus coletivo e ele tá passando muito longe, de repente faz uma nova rota, tenha essa alternativa também. Aí não tem nenhuma dessas alternativas. Se chamar a polícia, a polícia não vai ter acesso por essa rua. A viatura não vai passar por aí. Se chamar o SAMU, o SAMU não vai conseguir passar com essa ambulância por aí. O morador não tá conseguindo passar nem a pé. E aí o que eles fizeram? Cansados de tanto pedir, de tanto reclamar. Pede ajuda de representante público, não vai. Manda ofício, pede providência, nada acontece. E vai passando o ano, vai passando o ano. E aí chega o momento que você, ou você tira do bolso e resolve, ou vai ficar ilhado. E com o período da chuva, fica pior ainda a situação. Dia 11 de março, os moradores se reuniram, compraram cascalho, pagaram a hora máquina, pra poder ter acesso. Um absurdo! Um negócio desse. E aí tá o apelo da moradora e dos moradores aí, que estão representados pela Lênin. O que que tá acontecendo? Faz uma limpeza. Gente, já existe cascalho aí nessa rua. Essa rua tá ali, ó. Ela existe, ela existe. Ela tá no mapa de Porto Velho. Passa uma máquina lá. Nós reclamamos da situação ali no bairro Três Marias, por trás ali do Carga Pesada. Foram lá, passaram uma máquina. Vida que segue, tá todo mundo feliz, porque estão conseguindo sair de casa finalmente. E tá aí, olha, essa situação no bairro Aeroclube, Zona Sul de Porto Velho, uma das ruas do Aeroclube que estão nessa situação. São muitas outras que estão solicitando com urgência a presença do poder público. Manda uma equipe lá no bairro Aeroclube, passa lá, veja o que é possível fazer. Às vezes só a passada de uma máquina já resolve. É garantir o direito de ir e vir da população. Tá ok? Lene, obrigada por ter mandado o vídeo aí pra gente ter... Afinal de contas, aqui é uma janela de fazer essa ponte com o poder público, né? Muitas coisas acontecem depois que a gente mostra aqui. E a gente faz com muita responsabilidade, com muito carinho pra você de casa. E a gente espera, Lene, que resolva, tá bom? Passaram ali o cascalho, tá conseguindo, né, agora ter acessibilidade. Mas é preciso uma limpeza, é preciso que realmente uma equipe vá lá pra ver a situação do Aeroclube.